Olá caros alunos, certo dia eu perguntei em sala de aula para os meus alunos para que que serve a filosofia. Um dos alunos que já conhecia a natureza da filosofia, ele disse assim, olha, a gente aprende a filosofia para aprender a pensar. Na mesma hora, vários outros alunos passaram a questionar, dizendo, mas o ser humano já nasce sabendo pensar, você não aprende a pensar. Mas o que ele queria dizer não era apenas a característica que todo ser humano tem de pensar sobre algo, mas de que maneira o ser humano pode pensar de maneira metódica. Por quê? Porque pensar é fácil, inclusive um demente que pensa que é Napoleão Bonaparte, ele está pensando. Mas a questão é, como que a gente pode pensar com sensatez, com serenidade, a fim da gente ter uma clara evidência das nossas escolhas, de que maneira a nossa visão de mundo pode trazer algo de útil para nós, algo de útil para as outras pessoas. E quando eu falo em útil, é interessante, porque esse termo também merece uma reflexão. Afinal de contas, o que é ser útil no mundo de hoje? No mundo como o nosso, algo que dê lucro, com certeza, se encaixaria facilmente nessa definição. Outra ideia de utilidade que a gente tem também, por exemplo, é a ideia de finalidade. Por exemplo, uma faca. Uma faca que não corta não é útil. Por quê? Porque a finalidade dela é cortar. Então, qual que seria a finalidade da filosofia? É interessante também notar que esse questionamento sobre a utilidade ou não da filosofia, ele vai acontecer somente após a ciência ganhar o status de autonomia, a partir do século XV. Como nós sabemos, antes disso, filosofia e ciência eram uma coisa só. Na filosofia pré-socrática grega, por exemplo, nós vimos lá que todos os filósofos estavam envolvidos com o estudo da Físis, ou seja, da natureza. E a natureza era o fundamento para todos os estudos, incluindo os próprios estudos matemáticos. Mas, com a Revolução Científica, a partir da Idade Média, na Idade Moderna, a filosofia vai ganhar, vai começar a caminhar paralelamente à ciência. Então, a ciência vai ganhar autonomia. Mas, será que ela deixou de ser necessária para nós? Olha, se nós deixarmos de lado aquela visão utilitarista, baseada apenas naquilo que nos traz um lucro ou um resultado imediato, e se a gente levar em consideração o ser humano como um todo, nós podemos pensar no papel da filosofia que nos faz abandonar a genuidade, os preconceitos do sexo comum, nos faz olhar para o mundo como olhar sempre atento às pessoas, às culturas, às artes e à própria história. Mas, para quê? Você poderia me dizer, mas para que fazer isso? Olha, para a gente aprender com os nossos erros, por exemplo, para a gente aprender com as conquistas também, que a gente teve no passado, enquanto humanidade, para nós direcionarmos nossos esforços presentes, para nós sabermos a melhor maneira de agir, eticamente e até mesmo politicamente. Isso sem levar a qualquer ideologia, seja ela qual for, a um devotamento alienado. Nós vimos os rumos que as nossas decisões éticas e até mesmo políticas elas têm tomado nos últimos tempos. E exatamente aqueles que desmereceram a filosofia, dica-se de passagem, especialmente aquela que se volta para uma teoria crítica, para o esclarecimento, eles foram os responsáveis pela persuasão de um grande número de pessoas através da própria filosofia, fazendo-as acreditar em várias mentiras, em muitas teorias da conspiração e comandando uma massa de pessoas que ainda é influenciada por essas teorias. Então, veja bem, a pessoa desmereceu a filosofia, mas utilizou a filosofia exatamente para alienar as pessoas. E em relação à ética, nós vivemos um mundo em que as pessoas deixaram de lado a busca pelo conhecimento e emitem opiniões a todo momento, sem qualquer embasamento. Poderia parecer epistemologia, mas não é ética. Porque quantas dessas pessoas fazem isso sem se preocupar, no mínimo, com as outras pessoas, como os famosos haters nas redes sociais, por exemplo. Nessa semana, inclusive, muito se tem discutido, por exemplo, sobre até que ponto vai a nossa liberdade de expressão. Não vou citar o caso, mas você já sabe de que eu estou falando. Aí, aqui está. O ser humano, até para ser livre, tem que saber conduzir bem a sua liberdade para não ir contra os princípios fundamentais da sua própria humanidade, como bem lembrava Kant. Então, a minha liberdade também implica a humanidade. A liberdade de expressão é uma das grandes conquistas do movimento, inclusive, do movimento iluminista, que foi liderado pelos liberais John Locke, por John Stark-Mill, por Voltaire. E, no Brasil, a liberdade de expressão é garantida constitucionalmente no artigo 5º, que vai dizer que é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. E também no artigo 220, que veda toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Mas, com isso, a nossa lei não legitima todo e qualquer excesso, senão não haveria punição para quem de fama, para quem calunia, para quem juria. Então, não existe essa liberdade de expressão extrapolando todos os limites. Mas o que isso tem a ver com filosofia? Olha, gente, pensar, filosoficamente, é evitar emitir opiniões sem embasamentos, ou espalhar mentiras, ofender, ou ainda, é também agir com plena consciência de que nós somos livres, mas também somos responsáveis por nossas escolhas, responsáveis por nossas decisões. Ou seja, somos livres para pensar o que quisermos e até falar o que quisermos, mas nós somos responsáveis pelo que nós externamos. E é engraçado quando eu falo em agir com plena consciência, como se o ser humano, em determinados momentos, pudesse abdicar de sua consciência para agir, como se eu pudesse sair do estado de consciência e agir. E não estivesse apenas ignorando as consequências da ação. Mas isso já é um debate que a gente poderia trazer em outro momento, porque demandaria muito mais tempo. Então é melhor parar por aqui por enquanto. Então eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.